Aí, dá tempo aqui, meu diretor? Para de murrinhar com Minas Gerais. Respeita Minas, rapaz. Eu sou mineiro. Vamos ver ali, ó. Olá, melhor apresentador do Brasil aí, ó. Aí, não tem praia. Não tem. Eu sou melhor apresentador. Hã? E se tivesse praia? É... Eu apresentava de sunga? Quem apresentava de sunga, rapaz? Tem isso aqui não. O melhor apresentador do Brasil. Mande um abraço pra meu primogênito Igor, que hoje está fazendo aniversário. Ele é um presente de Deus pra toda a família. O Igor, mais uma vez, o uso da expressão primogênito. É o primeiro filho, viu, né, Mania? Sei que pode implicar. Ô, Leila, um beijo pra você. Um beijo para o primogênito Igor. Olha lá. Olha lá. Olha lá ele. Oi, Manoel. Do meu lado lá. O que eu tô fazendo lá, Mania? Eu tô olhando aquela comida que era o frango assado, né? Aí eu fiquei... Olha como é que eu fiquei na frente da comida, Mania. Parecendo que eu tava derrotado, caindo em cima da comida lá. Hã? Não pode fazer isso, não. Isso é falta de etiqueta de apresentação, hein? Eu tenho que ficar aqui a essa distância, Bebiano. Você mantém aqui informado, viu, Bebiano? Assim. Olha lá eu em cima da comida. Boa tarde, Nico. Eu sou o Emanuel. Estou ligado no BG. Manda um beijo pra mim e pra minha irmã Larissa. Sou do Jardim do Trevo. Vou mandar um balanço pro Jardim do Trevo. Balança, Jardim do Trevo. Próxima! Ah, é a última. Ele falou, é a última. É a última. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.